E claro, formei não, se iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui abordando uma estratégia específica, né? Trazendo ataques meus aqui na minha guerra X30, então vou abordar dessa vez a configuração de rogneros, né? O rogminer aí que o pessoal utiliza bastante, né? Muitas pessoas gostam. É um dos ataques que eu não costumo executar muito, então a minha execução não é das melhores, mas eu tenho uma excelente noção de estratégia, tá? Eu consigo planejar muito bem os hits, eu sei mais ou menos como é que as configurações funcionam. Então, vou tentar sempre trazer esses videozinhos, né? Um pouco mais explicativos pra galera que tá assento de vila mais baixo, né? Obviamente, né? Do 10 até o 14, geralmente, tá? Porque o 15, 16 já acaba sendo uma configuração um pouco diferente. Então, dessa vez, tá? Rogminer, vou trazer muitos ataques. Vamos ver. Primeiro que eu comecei na 27, tá? Rogminer de CV11, tá? Percebam, tá? Tem uma configuraçãozinha. Não é o estilo de base ideal que você quer atacar com o Rogminer, mas nessa guerra eu decidi atacar tudo de Rogminer, tá? Então, é... Da número... Acho que é número 27 até número 12, tá? Foram... Eram 16 vilas, se não me engano. Eu ataquei todas de Rogminer. Todas elas, tá? Vila que tava boa, né? Vila que tava ruim e tal. A doença completa. Então, essa aqui é a configuração de Rogminer que eu aconselho vocês executarem, tá? Se vocês vão fazer Rogminer, Rogminer geralmente, tá? Não vou dizer 100% das vezes, mas assim, 95% das vezes é feito com a barraca, tá? Você vai usar a barraca. O Trabuco, tá? Não funciona tão bem assim. Se você vai usar o Trabuco, você pode fechar de Lalu, você pode fechar de Full Rog, tá? Então, não precisa tanto do Mineiro. O Mineiro combina muito bem com a barraca. Esse é o primeiro ponto. Importante você também ter, geralmente, tá? Três Fúrias e duas Curas. Essa é a configuração padrão na grande maioria dos centros de Vila. Se você tem o Tomo da Cura do Guardião, aí você não precisa de duas Curas, né? Você pode ir com apenas uma. O Tomo da Cura do Guardião consegue compensar. E aí você leva quatro Fúrias ou dá pra levar três Fúrias e botar mais Gelos, tá? Então, geralmente, essa é a combinação de feitiços, tá? Duas Curas, três Fúrias, um Gelo, uma Invisibilidade. É bom pra direcionar a Rainha. E o Veneno, tá? Sempre mais Mineiro do que Rog. Principalmente em centro de Vila um pouco mais baixo, tá? Porque a configuração, tá? Geralmente, o Mineiro precisa limpar os armazéns também, tá vendo? Por exemplo, por esse palma Mineiro aqui, o que vai acontecer? O Mineiro vai travar no armazém, o Rog vai na frente. Se você leva uma quantidade igual de Mineiros e Rog, o Mineiro fica parado no armazém, o Rog, como limpa as defesas muito rapidamente, vai na frente e morre, entendeu? Então, por isso que é mais Mineiro do que Rog, tá? Na Grêmora das vezes, tá? Salve, assim, alguma situação que, por exemplo, você já pegou os dois Heróis e dentro da Vila não tem muito armazém, você pode levar uma quantidade parecida. Mas essa Vila, particularmente, ó, aqui tem armazém, aqui tem armazém. Então, o que acontece? O Mineiro vai travar. Se você levar muito Mineiro, você consegue limpar rápido e acompanha bem o Rog. Tem uma dinâmica boa. Se você levar pouco Mineiro comparado com o Rog, o Rog vai na frente e morre, tá? Então, as cinco curadoras, quatro balões. Você tem, né, dois Super Gamers. Super Barber é o melhor tropa afunilamento em todos os centros de Vila, tá? Não tem nenhuma outra. Muita gente usa Baby, muita gente usa Super Gob. Super Barber é até razoável, mas o Super Barber é disparada melhor, tá? Não tem nem muito o que comentar. Um servinho é importante, que às vezes tem basicamente uma combinação de Lava no Castelo se precisar matar. Então, geralmente vai ser isso. Não muda muito de um centro de Vila para o outro, tá? E agora vamos de início, tá? O Rog mais você tem que preferencialmente, principalmente em centro de Vila, tá? 11, né? Porque é um pouco diferente dos 11. Na verdade, 10 e 11, né? No caso do 11, você tem que neutralizar a Águia, tá? A Águia, na Grêmio das Vezes, ou você pega a Águia no Alck ou você vai entrar com o Mineiro rápido pegando a Águia. Porque a Águia é a defesa, né? Embora ela foi nerfada, mas é a defesa que tem uma condição de ripar esse ataque quando dá um hit num grande grupo de Mineiros, né? Se você não tem cura. Por exemplo, supor que explode uma bomba gigante e a Águia rita ao mesmo tempo. O Mineiro pode ser que suma completamente. Então, a Águia é uma defesa que tem um potencial para acabar com o teu ataque basicamente muito rápido. Então, você tem que tentar neutralizar ela ou entrar diretamente por ela, tá? Então, eu vou entrar aqui porque aqui a Rainha pega a Águia, tá vendo? Nesse posicionamento. Percebam, tá? A Rainha vai ter acesso desse compartimento, pega a Águia. Aqui nós temos, eu vou entrar dessa posição, eu quero que ela pegue a torre aqui e entre, ela vai entrar aqui, ó. Eu funilo com o Super Bárbaro, as duas laterais, sem muita preocupação, balãozinho e curadoras, tá? Vou fazer a quebra de muro, a Rainha vai entrar. Aqui até tinha um, o Bárbaro não conseguiu limpar, ó. E agora, você tem que analisar o que vai irritar a Rainha, tá? Importante a gente analisar por qual posicionamento que eu entro com o Hogminer, entendeu? Por qual posicionamento? Eu posso entrar, sempre você vai entrar numa lateral que a Rainha funilou, tá? Não vou entrar com a Rainha aqui e spamar o Hogminer aqui. Não faz sentido nenhum. Então, como a Rainha vai pegar esse compartimento inteiro, eu tenho duas opções. Ou eu spam o Mineiro assim, ó, porque vai estar funilado lá direito, né? Ou eu spam o Mineiro aqui, porque vai estar funilado essa lateral também. Você sempre vai entrar numa lateral meio que adjacente à lateral que a Rainha tá entrando. Então, ela tá entrando aqui, o Mineiro vai entrar, né? Numa lateral que ela vai direcionar. Então, ou eu entro aqui, ou eu entro aqui. Não existe entrar aqui, ou entrar aqui, ou qualquer doença, tá? É na lateral que ela funilou. É porque na lateral de cima é melhor. Porque o Mineiro entra rápido e tanca e enferma o single, tá? Entendeu? Porque essa single vai tender a focar e matar a Rainha. Então, geralmente, você entra com o Mineiro por uma lateral que vai tancar melhor o Alck. Entendeu? Você vai fazer um direcionamento. Muitas vezes tem muita defesa que foca na Rainha. Você entra com o Mineiro pela lateral que tanca o Cunho Alck. Preferencialmente, tá? Vamos supor que é um Cunho Alck que tá muito tranquilo. Vamos supor que aqui não tem defesa nenhuma. Aqui é uma torre de bomba, ao invés de estar em inferno, né? E no outro é uma torre do Mago. Aí você pode entrar com o Mineiro por baixo sem muita preocupação. Né? Você vai vir por aqui. Então, como ali por cima tá um pouco preocupante, eu vou entrar com o Mineiro pela lateral que eu tanco assim, assim eu consigo manter a Rainha viva, tá? E ali eu quebrei o muro e eu vou entrar com o Rei naquele compartimento, tá? Então, eu prefiro fazer o Alck seco só de Rainha, sem Rei pra funilar. E aí eu solto Rei e Barraca. Combinação Rei e Barraca é muito forte pra fechar de wrong mind. Ó, Rei vindo por ali. Tá, então qual a função do Rei com a Barraca? Reduzir a lateral e manter o Mineiro afunilado. O que que é reduzir a lateral? Vou supor, porque eu solto Rei aqui ou não solto Rei aqui? Embora os dois vão limpar a lateral. Vamos supor que eu solto Rei e Barraca aqui. Porque a lateral da Torre Arqueira até aqui é uma lateral relativamente grande. Isso aqui é que o Mineiro entre um pouco mais compacto. Então, o ideal é o Mineiro vir do armazém de lixir até a Torre Arqueira. E não desse, dessa mina de ouro até a Torre Arqueira. Porque ele vai estar muito grande na lateral, vai estar muito espalhado. Se ele tá muito espalhado, você não consegue pegar todos no poder guardião, você não consegue pegar todos na mesma cura. Então, o Mineiro tem que entrar um pouco mais compacto. É muito parecido com o Drag. O Drag é a mesma coisa. Entendeu? Se você tem a Gema da Fúria no guardião, alguma coisa. Isso aqui é a Gema da Fúria agindo no Drag o tempo todo. Então, você vai entrar numa lateral mais reduzida. Você vai usar o Rei e a Barraca pra reduzir a lateral que o Mineiro tá entrando, tá? Então, o Mineiro vai entrar mais junto. Bem simples, ó. Barraca lá, ó. Tranquilo, ó. E agora você espama. Aí eu espama ali, ó. Vem? Como o Rei e a Barraca foi utilizado pra reduzir e o Mineiro tá entrando de uma forma que tanca a rainha. É assim que você faz o Hog Mine, ó. Ó. Vem ali, ó. Aí o castelo até saiu aqui, não castelo doença completa, né? Aí que eu usei o Poder Guardião. Então, eu não... Essa parte da execução dos feitiços, aí depois eu me perco um pouco. Eu sei bem a estratégia, mas aqui é execução. Aqui eu já me perco um pouco, entendeu? Porque aqui é jogar Fúria, Cura, essas coisas. Quando o ataque não executo muito, eu me perco nessa execução da parte final. Jogar as Fúrias corretamente junto com as Curas. Isso é uma parte que... É... Eu vou meio que improvisando ali na hora. Mas é isso daí, mano. É... Essa é a estratégia, tá? Eu errei um pouquinho o Poder Guardião. Geralmente o Poder Guardião você usa... Imposamente tem Disseminador. Pra tancar a Rede da Águia. Ou quando tem Herói. Deve ter guardado o Poder Guardião pro final. Pra pegar o Rei. Entendeu? Quando tem acúmulo de dano. Aí era pra ter curado inicialmente, tá? Mas eu ptzei com extrema facilidade, ó. Bem tranquilo. Sobrou um milhão de tropas. Aí sobrou os Heróis tudo. Então isso foi um ptzinho de Hog Mine, tá? Vamos ver. Ataque na 22. Na 22 foi o seguinte, tá? Pessoal, se vocês gostam do conteúdo do Centro de Vila mais baixo, tá? Estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16, aí pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles. Custa R$2,99. Segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os Centros de Vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar os links aqui na descrição, o do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Isso aqui fiz um Hog Mine com o CV no meio, tá? Eu não gosto muito de Hog Mine com o CV no meio, mas igual eu falei, eu taquei todas as vilas. Entendeu? É uma base com duas em Fermo Alto Single, que não é o ideal, né? Aqui, eu entrei por baixo, que eu iria neutralizar o castelo com facilidade. E eu iria pegar duas toas de bomba. Entendeu? Obviamente vai facilitar. A minha ideia é botar a Rainha pegando o CV. Entendeu? Aqui, ó. Minha ideia era fazer um afunilamento. De forma que eu botasse a Rainha pegando o CV. Porque se eu pego o CV nesse layout, geralmente, quando você faz esse tipo de hit, eu fiz um cunhoque e peguei o CV, é melhor fechar de balão. Nesse estilo de layout, tá? Leal você viu no meio, você fez um cunhoque, pegou o CV, opta por fechar de balão. Mas aqui, igual eu falei, eu queria atacar todas as de Hog Mine. Então, eu fechei com uma estratégia que não é tão ideal para se finalizar. Mas tudo bem. É bom para a gente ter os conceitos. Então, vai ser a mesma coisa. Direcionei. Rainha vai vir aqui, ó. Curadora mais para a esquerda, para ficar longe da defesa área. Vou matar o castelo. Ó. Entrei aqui nesse posicionamento. Tá vendo? Eu entro de um jeito que a Rainha pega a defesa área antes de girar para a esquerda. Assim, eu não vou apanhar da escuradora. Quebrei o muro e vou quebrar na torre de bomba novamente. Rainha vai limpar a defesa área. Tá vendo que eu sempre entro de quina. No outro também, fez a mesma coisa. Entrada do cunhoque é de quina. Entendeu? Mas isso é mais conceitos de cunhoque, entendeu? Você pode fazer um vídeo mais para frente específico sobre cunhoque. Mas você entra de quina, limpou. E a Rainha está bem direcionada. Quebrei o muro. E agora, o que vai acontecer? Novamente, vai acontecer a mesma coisa. Aqui, eu não sabia se a Rainha iria para a esquerda ou para a direita. Se ela vai para a esquerda, eu espamo pela esquerda. Se ela vai para a direita, eu espamo pela direita. Entendeu? Porque eu tenho que aproveitar o afunilamento que a Rainha cria. Então, aqui, por exemplo, eu não vou fazer isso aqui. Soltar a Rei Barraca aqui no lab. Entendeu? E espamar aqui, ó. Tem muita gente que faz isso. Na verdade, a Grimler faz isso. Solta o Rei Barraca aqui para a direita e espama aqui. Sem lógica nenhuma. Como a Rainha está criando esse afunilamento, eu tenho dois posicionamentos para que eu possa espamar o Hogminer. Eu solto o Rei Barraca aqui para subir. E espamo o Hogminer aqui, ó. Nessas três defesas, ó. Porque a Rainha criou o afunilamento. Ou espamo aqui. Aqui é melhor porque a Rainha já foi para a esquerda. Porque daí ela vai pegar a inferno modo 5, ó. Está vendo que o Mineiro vai novamente entrar compacto. Porque o Rei Barraca fez o afunilamento da lateral, ó. E aí eu entro com o Mineiro aqui, ó. Nesse direcionamento. Porque a Rainha afunilou. Entendeu? E aí, entrando, obviamente, para a esquerda, eu também tanco a besta. Que vai dar um certo dano na Rainha e tal, ó. Eu consigo pegar o CV. E agora eu já soltei o Rei Barraca, ó. Eu demorei um pouquinho, tá? Aqui eu hesitei um pouco para espamar. O geral, no Hogminer você não hesita muito. Não demora muito para espamar, tá? Você demora, costuma dar doença. Inclusive, eu fechei essa Vila com o CV11, tá? É um CV12, né? Relativamente até upado. Tinha as infernas já upadas, bestas. Mas eu fechei com o CV11. É para você ver como o Hogminer é forte. Entrei pela esquerda, ó. Soltei o Guardião, ó. Sempre, tá? O drop é primeiro o Mineiro, depois o Hog. Principalmente se tiver armazém. Sempre primeiro o Mineiro. Solto todos os Mineiros. Solto o Guardião. Depois você solta os Hogs, tá? Nessa ordem. E a Rainha eu vou usar o poder aqui, ó. Ó. E agora o Mineiro tá tancando ali, tá? Acho que agora eu executei um pouquinho melhor, tá? Não sei se eu usei o Poder e o Guardião. Ó, aqui o Poder e o Guardião é bom. Que tanca o Hit da Águia, tá? Então, dois possemos bons para o Poder e o Guardião, né? Tanca a Hit da Águia, tanca a Herói. Então, aqui a Fúria eu joguei porque eu iria lidar com os dois Heróis. O possemento de Herói é um possemento um pouco preocupante porque o Herói consegue matar os Mineiros. Por mais que tenha cura, tá? E a Águia também. A Águia dá um dano muito alto, então... Depois foi só cadenciar, tá? Tá vendo? Criou o Funilamento. Rei Barraca na lateral, spamei e pronto, tá? Então... É... Sem muitas preocupações. Vamos ver, tá? Esse aí foi... Esse aí o... 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 No... O... Não vai mudar muito. Você vai fazer alguma configuração assim. Eu só... Eu esqueci de comentar sobre os equipamentos, tá? Eu prefiro pegar... No geral a vida, tá? No geral a vida, tá? Você pode... Você... Você pode levar a Fúria também. Mas como a configuração de CV... É... O... Não tem o... O mini Warden. Acho que a vida é até um pouco interessante, tá? Mas vida, né? É... Furia não faz tanta diferença, né? Eu praticamente... Eu prefiro... Acho que o CV11 é a vida melhor, tá? Na Rainha. Flecha congelante e frasco No rei, manopla e fúria Então no guardião, tome eterno com vida Essa é a configuração de CV11 Vamos ver como é que é Se não me engano, eu não sei se foi CV11 Esse aqui já foi CV12 CV12 muda um pouco Que eu esqueci aqui Aqui minha composição está errada, faltou caçadora Entendeu? Leva duas caçadoras que ajuda, talvez uma Pelo menos uma caçadora Você pode colocar na composição, dá para tirar um mineiro Botar uma caçadora, alguma coisa assim Ou dá para tirar um hog com uma arqueira, botar uma caçadora Mas no geral não muda muito Três fúrias, duas curas O guardião com a vida Rainha, as mesmas composições e equipamentos E aqui a CV12 já muda um pouco Porque CV11 CV10 também Não tem o CV dando dano Não explode, não tem a bomba do CV CV12 para cima 12, 13, 14 para cima Você sempre tem que Optar por tentar pegar o centro de vila Na entrada do coinwalk Sempre foca nisso Então, eu não gosto muito De tentar pegar o centro de vila com o próprio mineiro Salvo assim, CV12 até dá CV12, CV3 CV14 já não dá por causa do veneno Já começa a perder muita força Se você tentar pegar o centro de vila com o mineiro Então, CV12, CV3 até que vai Em alguns layouts muito específicos Em algumas configurações Mas assim, você sempre tenta pegar o centro de vila Então, aqui eu vou fazer um coinwalk Tá vendo? Ó, um walkzinho ali Vou girar para a esquerda Ó E vou quebrar aqui Tá? Acho que na defesa área é para tentar pegar o centro de vila Percebam, tá? Então, walkzinho Então, eu... Igual eu comentei Você tem que também tentar pegar a águia Mas você pode pegar o CV e espalmar pela águia Geralmente é isso Entendeu? Costuma ser na grande maioria das vezes, tá? Ó Curadoras Aí eu vou quebrar aqui na defesa área Eu consigo pegar o CV com facilidade Ponto importante Quando você for pegar o CV Observa O que está em volta do CV Se você consegue pegar o CV Mesmo assim dá É prosseguimento para o coinwalk Aqui, por exemplo Tem uma enfermocinho irritando na lateral Tem que dar um jeito de neutralizar essa doença Se eu botar a rainha aqui, ó Entendeu? Essa single vai matar as minhas tropas Né? No caso, a minha rainha Então, aqui eu consigo pegar o CV E depois eu tenho um certo prosseguimento Porque uma vez a rainha no meio As duas enfermocinho estão longe Então, a rainha tem uma condição Tá? Então, você sempre tem que analisar Porque às vezes Você quer basicamente fazer um coinwalk Pegar o CV Mas o CV está muito bem protegido Entendeu? Tem duas, três bestas solo irritando Tem enfermocinho Tem o rei Tem um monte de coisa Aqui é um CV tranquilo de você pegar Então, muitas vezes Às vezes eu estou fazendo live Às vezes eu estou fazendo Algum posicionamento Né? Que eu estou fazendo Algum ataque E eu bato o olho na vila Eu já falo Essa aqui cai pra hogminer Geralmente é quando eu consigo fazer um walk Pelo CV com facilidade E pego o centro de vila E ao mesmo tempo Crio um afunilamento Entendeu? Então, se você consegue pegar o CV Com facilidade Dei com o walk O hogminer É geralmente uma das melhores opções Tá? Então, ó Já entra aqui Aqui eu solto o rei barraca Tá vendo? Pra reduzir um pouco a lateral Outro ponto importante Tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente Nossa, aqui o pessoal erra muito Tá? Quando você for espalmar o mineiro Você Quando você for fazer o afunilamento Da lateral Você afunila a lateral Tá? Não é isso aqui Porque isso aqui o mineiro pega Você entendeu? Tem muita gente Vamos supor que eu quero fazer o afunilamento O cara solta o rei aqui na arqueira Com a barraca E aí vai limpar essa lateral aqui E aí solta o hogminer Todo na inferno Não é assim que você faz Você limpa a lateral Isso aqui Isso aqui Isso aqui O mineiro pega e entra Você não precisa soltar o rei Desde lá de cima Você entendeu? Você tem aproveitamento melhor Então olha só como é que eu vou fazer O rei e a barraca Estão limpando aqui E o mineiro vai limpar aquilo ali Você entendeu? O rei tá limpando essa parte Essa parte aqui Não precisa rei e barraca limpar isso aqui Isso aqui muita gente faz Vamos supor que o cara quer fazer aqui Grã maioria Solta o rei e barraca muito aqui na ponta E depois espama todos os mineiros Numa construção só Isso aí é padrão Aqui eu espalho o dano Tá vendo? Aqui tem um pouco de mineiro aqui Outro pouco aqui Espalhei Então o rei desceu aqui Vai vir aqui pra baixo O mineiro vai pegar isso aqui E vai pra dentro Entendeu? Então Você sempre deixa algumas construções lá de fora Pro próprio mineiro entrar E já vir pro meio do avião É um desperdício O rei tá aqui em cima Ele iria morrer de graça Aqui eu já quebro Aqui eu até errei um pouquinho O funilamento Mas tudo bem A rainha tá entrando ao mesmo tempo Novamente O mineiro tá entrando Uma lateral adjacente A rainha A rainha tá funilando aquilo ali E o mineiro tá entrando Pelo lado que ela direcionou Pronto Vem ó Esse ataque eu até esqueci De soltar o hog Esse aqui é por causa da execução Eu não tô acostumado Entendeu? É parecido com a galera Eu faço muito coach de lalum Entendeu? Bastante coach de lalum Que o pessoal quer aprender Ataque de balão O pessoal dropa muito o lalum Esquece de dropar o servo Entendeu? Então isso é uma coisa Que é meio que automática pra mim Pelo fato de eu executar bastante Eu sou assim com o hog mine Eu basicamente dropo O mineiro Muitas vezes eu esqueço de dropar o hog Mas tá bom PTzinho bem tranquilo Foi bem na suavidade Até sobrou uma cura Ali eu joguei Então mais um direcionamento Esse aí foi o PT Na número 21 Vamos ver PT número 18 Vocês vão perceber Que é praticamente tudo igual Esse aqui Que muda um pouco Falei que é tudo igual Mas esse aqui muda um pouco Porque esse aqui Não tem muito como fazer Um com o hog Chegando até o CV Entendeu? Como é que você faz? Esse aqui é um layout Que você vê no meio E um layout Que tem muitas construções Na parte central Entendeu? Como é que eu vou fazer Um walk aqui Pegando o CV? Esse aqui é uma das Uma das preocupações Altas aqui Nesse tipo de Sandy Villa Por exemplo Se eu fosse fazer um Cunhoque aqui Pra tentar pegar o CV Eu teria que fazer um Cunhoque com o Trabuco Talvez até com um blimp Por exemplo Um blimp Afunilando uma lateral E quebrar e quebrar Porque por exemplo Se eu quebro aqui E quebro A rainha que tem muito dano Dos dois posicionamentos O CV está muito centralizado Nesse estilo de layout Que você vê Extremamente centralizado Você tem que Fazer um cunhoque Se você quiser fechar De hog miner Numa lateral Pegar um setor Bom Neutralizar o castelo E spamar Para o próprio hog miner E pegar o CV Esse aqui você não tem Muita outra opção Por isso que Geralmente nesse estilo De base build Eu costumo fazer Cunhoque lá longo Porque daí eu consigo Usar o Trabuco O Trabuco por exemplo Quando eu faço um oque O Trabuco consegue Afunilar uma lateral Então por exemplo Eu faço um oque aqui Com o Trabuco Mais ou menos nesse posicionamento Afunila Eu quebro Quebro aqui A rainha já consegue Pegar o CV Mas com o hog miner Por que com o hog miner Não dá para fazer muito isso? Porque no cunhoque lá lua Eu consigo usar Rei e Trabuco Para afunilar Entendeu? No hog miner Eu não tenho esse privilégio Eu não posso usar Rei e Trabuco Porque eu preciso Do rei com barraca Para afunilar O hog miner No hog miner Você entra Geralmente com a rainha seca No cunhoque Entendeu? Com a rainha seca Não tem como chegar O teu centro de vila aqui Aqui se eu quiser Pegar o teu centro de vila Eu tenho que fazer um cunhoque Usando o rei Para afunilar Entendeu? Todo esse monte de doença Mas daí é melhor fechar de balão Então quando você quer atacar Lealto que você vê No meio de hog miner É um hog limpando uma lateral Para criar um direcionamento Você usa o rei e a barraca Para criar outro afunilamento E espama para o próprio hog miner Pegar o CV É assim que você fecha Então O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cunhoque Pela lateral esquerda Para tentar pegar A que está um pouco mais exposta Está vendo? E a rainha vem por aqui E aí depois eu uso o rei Com a barraca Para afunilar mais ainda Depois eu solto Eu vou Quebrei aqui Quebrei aqui Vou soltar o rei Acho que o rei Numa lateral E barraca na outra Para afunilar essa lateral direita E aí eu espamo o hog miner No meio Está vendo? A rainha está direcionando A rainha vai limpar Todo esse setor E aí o rei com a barraca Vão vir por aqui Rei aqui Acho que barraca nessa lateral Para criar todo o afunilamento Da parte direita E aí o hog miner no meio Está vendo que a rainha Criou um afunilamento E aí aqui Está vendo? Um monte de mineiro Primeiro E solta o Hog miner depois Junto com o hog Na verdade O rei afunilou bem Está vendo? Que a rainha está criando Um excelente direcionamento E aqui o próprio hog miner Consegue pegar Castel saiu O castelo saiu Até um castelo doença Completo Aqui você tem que guardar Poder guardião Para você ver Então eu curei Aqui obviamente Eu chego ali no meio Eu congelo Jogo furi Poder guardião Esse estilo de alto Costuma cair Com tranquilidade Para esse tipo de hog miner Esse tipo de hog miner Costuma fechar Com tranquilidade Variações assim Então Quando você não tem Como pegar o CV Obviamente Você tem que soltar O próprio hog miner pegando E o estilo de alto Que funciona melhor É o estilo de alto Que tem o CV no meio Então É uma opção muito boa Seria uma CV 13.5 Meio doença Mas eu fechei Então Foi mais um cálculo Esse foi PT Na base número 18 Vamos ver Agora A base número 16 Base número 16 Eu fiz o que? Esse aqui também Esse aqui é um lealtre Que o CV no meio Só que esse aqui é um CV Um pouco mais acessível Tá vendo? O outro estava muito centralizado Esse aqui com uma quebra Na besta Eu já consigo pegar o CV Se eu botar ranha Aqui nesse posto momento Se eu botar ranha Nesse compartimento Ela já pega o CV Com a primeira quebra E não tem tanta coisa Ritando ali Entendeu? Então esse aqui É um CV no meio Só que está um pouco mais exposto Não é completamente Protegido Igual o outro Que estava tudo Socado em volta Do centro de vila Tá? Então esse aqui Já dá pra fazer Um conalque Pegando o CV É tranquilo Tá? Nem vou comentar muito Porque foi basicamente A mesma coisa Ó a rainha Aqui eu só soltei Rainha nesse posto momento Porque a ideia da rainha É a rainha pegar A torrequeira E girar Tá? Pra quebrar o dano lateral Antes dela entrar Porque senão Essa torrequeira Fica batendo Ela vem aqui Ela pega essa torrequeira E gira Tá vendo? Porque o mago está longe Tá vendo? O mago está bem longe A rainha vai pegar as bestas Vai girar Tá? Ó esse aqui é um CV 13 Com disseminador E tudo Tá? Embora tenha as outras defesas Meio fracas Mas eu estou atacando Com o CV 12 Vim aqui Ó Rei barraca Tá vendo? De novo Rei barraca Aqui Porque isso aqui Essas três O mineiro pega E entra Entendeu? Ó Então fúria na rainha Ó Vem lá O próprio mineiro pega E entra E até melhor Porque daí eu consigo dropar O mineiro com três dedos Eu limpo três construções Ao mesmo tempo Se eu tivesse soltado Se eu tivesse soltado o rei Eu teria que soltar Todos os mineiros Em cima dessa torre arqueira Ia ficar uma doença completa Tá? Aqui É Eu lembro desse ataque Esse ataque eu errei Eu errei Porque eu spamei muito cedo Eu devia ter esperado um pouco Para a rainha pegar o CV Eu lembro desse hit Faltou a rainha criar Um pouquinho mais de afunilamento Tá? Ela demorou para pegar o Sandvilla Aqui Então não estava bem afunilado Aí o mineiro foi para o meio Por isso que é importante A rainha afunilar Então aqui eu me Eu me desinspirei um pouco Eu perdi o time nesse hit Perdi completamente o time Tá? Tem um certo time Entre o cunhoque E a entrada do mineiro Tá? Importante Você não pode soltar o mineiro Muito cedo Mas você também não pode Demorar muito Porque se você Por exemplo Se você solta muito cedo Acontece que vai acontecer agora Que a rainha não tinha criado Afunilamento O mineiro foi todo Para o meio da vila Tá? Se você demora muito Aí acontece Outro tipo de doença Que é a rainha morrer Entendeu? Porque daí Se você demora muito A rainha vai para o meio da vila Muita defesa foca nela Como não tem o mineiro Tancando A rainha acaba morrendo Então isso acontece Quando você demora O tempo certo É o tempo que A rainha funilou Só que ela não está Apanhando muito ainda Então aqui eu soltei Um pouquinho cedo Devei ter esperado Tipo mais uns 10 segundos Tá? Então Muitas pessoas perguntam O tempo ali embaixo Que você tem que esperar Para dropar Isso é meio que relativo Entendeu? Com o Hogmine Com o Hogmine Não existe um tempo exato Você tem que Depende de vila para vila Tem vila que vai ter que Dropar rápido Tem vila que tem que esperar um pouco Por exemplo Na outra vila eu dropei Bem rápido e deu certo Esse aqui eu dropei rápido E deu uma nubice Que a rainha não tinha funilado A rainha demorou muito tempo Para pegar a cena de vila Aqui tem a Tesla Aí o próprio mineiro pegou Foi uma doença completa Esse aqui eu quase dei feio Tive que improvisar A fúria ali embaixo De uma nubice extrema Mas eu fechei O Hogmine é forte Então aqui eu errei um pouquinho O time Mesmo assim o PT Vamos ver o que mais Teve mais Acho que mais 3 PTs Que eu vou comentar PT da Spartacus Aqui já é CV13 Aí já tem heroína Então no CV11 10, 11 e 12 É um ataque muito forte CV3 também é bom Ele é forte em todos os 6 de vila Eu acho que cai um pouquinho No 15 e no 16 Porque o pessoal Defende muito de era Então como o terrestre Está muito forte No 15 e no 16 Aí o Hogmine Acaba sendo nerfado Por tabela Porque a galera vai defender Terrestre Entendeu O Hogmine Como é terrestre também Acaba apanhando um pouco Já em Por exemplo O CV3, CV14 Que o drag é muito forte A galera Defende um pouquinho Mais aéreo Daí o Hogmine Se torna uma variação boa Aqui eu vou entrar No Sandvilla Simples Então Não tem muito segredo Sempre observe O que está atrás Do Sandvilla Porque É importante você Quando for entrar Para o Sandvilla Ver o possível Que você vai matar o castelo E ver o que está Atrás do Sandvilla Você tem muito dano Por exemplo Aqui é um estilo De layout Que não é tão bom De fazer um Hogmine Por quê? Porque Atrás do Sandvilla Tem uma Infernal de single Eu vou ter que lidar Com o castelo Ao mesmo tempo Que eu vou ter que lidar Com a single Então não costuma Ser um estilo De layout Muito bom Para fazer Hogmine Entendeu Só que uma base Com defesa mais fraca E tal Eu também queria fazer Hogmine E eu também Estou atacando Com o CV13 Eu achei que Meio que na força Isso aqui iria cair Mas não é o estilo De layout ideal O ideal era Por exemplo Essa Infernal Que está atrás Do Sandvilla Ser modo multi Aí sim Aí seria bom Porque daí o Al queria ficar Entendeu Um pouco mais Por exemplo Se a Infernal Que está atrás do Sandvilla É modo multi Eu dropo pela direita Eu dropei pela esquerda Se não me engano Porque ela é modo single Aí eu precisei entrar Com o Mineiro rápido Para tancar ela Porque senão a Rainha morre Tá Então Como era modo single Eu entrei pela esquerda Se fosse modo multi Eu entraria pela direita E iria tentar fazer Mais uma quebra Aqui na besta Para talvez a Rainha Conseguir pegar Até a parte central Entendeu Na verdade Acho que nem na besta Na verdade acho que é aqui Na quina do mago Aqui ó Que a Rainha limpar isso aqui Vinha pra cá E pegava multi Entendeu Mas como é single Não dá Então Aqui não é o layout Muito ideal Então Se fosse uma situação Que eu tinha que dar PT Nessa vila Talvez eu não faria Um Hogminer Então por conta Do que está atrás Sendo vila Eu sempre observo O que está atrás Quando você for fazer Com o Mal Que se a Rainha Consegue ficar viva Meio que sozinha Ou se você Vai ter que sair Spamando Na loucura Então a Rainha Veio ali ó Ó Fúria Aqui já tinha um tornado Já um pouco testado Eu soltei o rei Aqui eu soltei o rei Todo torto O rei deu uma nubice Aqui no rei Tá vendo Errei o rei Porque o muro era bugado E aí eu Aí eu soltei a barraca Tive que improvisar Quebrei o muro Aí o rei acabou entrando Com o Hogminer Soltei o mineiro Naquela defesa Porque já estava Matando os curadores Esse aqui foi Completamente na força Tá Esse aqui não tem muita Esse aqui foi uma Manubice Esse aqui Entendeu Foi totalmente na força Que a base tinha Defesa mais fraca Então eu meti o louco E não estava nem aí Ó Soltei o Hog Esse aqui foi uma Doença completa Tá vendo que não estava Nem afunilado Tá vendo que ó Espalhou tudo Espalhou um pouco De mineiro pra cima Outro um pouco pra baixo Aí eu tive que curar Em dois lugares Nossa Esse aqui foi uma Manubice Tá Mas eu fechei O ataque quebrado E a base era Defesa fraca Eu estava com o CV13 Então eu meti o louco Completamente Tá Mais outra doença Vamos ver o número 13 Se essa aqui já foi melhor Esse aqui é um CV14 Esse aqui é um CV13 Acho que esse aqui já foi melhor É Esse aqui possivelmente Já foi melhor Tá Acho que eu ia espamei Lá por cima Não tenho certeza Aqui o guardião Tô com vida também Você pode levar cura Acho que o CV13 já tem cura Não tenho certeza Mas acho que Já tendo cura E aí pra heroína Obviamente Quando você for CV14 Você usa o boneco de Hogs Então aqui nós temos 16 Hogs 10 Aqui eu já levei caçadora Já equilibrei um pouco Vou entrar pelo sendi Vila de frente Esse Esse tipo de layout É o tipo de layout Ideal pra você fazer Hogmine Tá Porque perceba Que tem uma separação Do centro de vila Pros outros compartimentos Ó Ó esse espaço Que tem aqui Ó esse espaço Quando a rainha Faz um walk Que pega o CV Já naturalmente Vai funilar o Hogmine Entendeu Então outro ponto Tem o reino sendi vila Vai facilitar pro Hogmine Outro ponto Eu mato o castelo E a inferno modo single Embora vai chatear um pouco A rainha Mas ela não tá atrás Do muro Não vai precisar Fazer uma quebra de muro Entendeu E mesmo assim Eu não tenho um acúmulo Muito grande de dano A rainha consegue pegar A single aqui Com facilidade No outro já era mais difícil Porque no outro Se eu quebro pra rainha Entrar e pegar a single Iria entrar no raio De muitas defesas Então no outro Eu acabei sendo forçado A espalmar pela esquerda Pra tankar a rainha Nesse aqui Eu não preciso Aqui eu posso entrar Tanto por baixo Quanto por cima Eu entrei por cima Pra pegar a rainha Porque já tem o disseminador Aqui né Junto com o guardião Se não me engano Acho que eu entrei por cima Não tenho certeza Mas fiz um walkzinho Aqui bem de boa Então esse layout Esse layout Até se fosse uma situação Normal Que eu Tivesse É É Basicamente Atacando com qualquer estratégia Que eu pudesse escolher Não meio que forçando O hog mine Eu iria ter feito O hog mine Porque essa vida Estava perfeita Pro hog mine Ó Rainha entra no CV Com tranquilidade E aí ó Fúria Balãozinho Peguei o CV Eu até soltei dois Hog pra tirar o castelo É que mata o castelo Com facilidade Ó E agora é Hog mine Vamos ver por onde Que eu spamei Acho que Tanto faz As duas posições Estão boas Outro balãozinho Outra fúria Rainha vai pegar Essa besta Eu spamei por baixo Mesmo Errei o rei de novo Aqui no bice Meu Deus Aí eu Solto o rei aqui Eu spamei o hog mine Nessas construções Ó Vem Daí tem um Certo direcionamento Tá vendo que a rainha Criou o funilamento E aqui a rainha Tanca Assim com facilidade Ela aguenta Ó Aí consigo usar o poder Ó E ela vai aguentar Tanto que ela ficou viva Até o final Então o que traz Atrás Essa indivídua É importante Ó Minha rainha pegou A rainha do cara E aí eu usei O poder guardião Pra tancar Aquele posicionamento Esse aqui foi bem tranquilo Tá Esse aqui eu ptc Com extrema facilidade Sobrou um milhão De tropas Olha aí Tem mais uma cura Na verdade até sobrou A cura Eu curei aqui Sei lá que doença Que deu Ó Viu Mas esse aqui Tá muito mais fácil Então era um cv14 Então tá aqui Com cv13 Sobrou um milhão De tropas Tá Vamos ver o último ataque Que foi na Número 12 Vamos ver Esse aqui também Entrei pelo cv Esse aqui também Tá razoável Percebam Tá razoável O walkzinho no cv E aqui Essa aqui já tá um pouco Mais preocupante Porque era meio chato De você tirar Então Aqui ainda tem Uma enfermão do cv Chatei um pouco Mas é Novamente Tá vendo que existe Uma separação Do centro de vila E as outras laterais Então faço um walk no cv Eu naturalmente Vou direcionar O hog mine E aqui ó Fúria Vou pegar E aí vai ser A mesma doença de sempre Tentei que fazer Uma quebra de muro Meio aleatória Aqui tá Tá vendo que agora Esse aqui já é um pouco mais Esse leal Tem um pouco melhor Do que o outro Esse aqui Os caras botam Essa enfermão do cv Atrás do centro de vila Exatamente pra acontecer isso A hora que eu for lidar Com o castelo A single tá agindo Entendeu E essa obrigada A congelar Se não me engano Eu congelei duas vezes E ainda tive que usar O poder da rainha Tá E soltei Rei Barraca Na lateral direita Rápido E spamei O hog neiros Com heroína Tranquilo Aproveitando o afunilamento Que a rainha criou E aqui eu tive que Deixar a rainha invisível Ainda tive que usar o poder Não tenho certeza Ó Não Consegui pegar o centro de vila E consegui segurar o poder Aqui deu uma nubice extrema Tá Aqui deu uma nubice De novo Aqui deu uma loucura Tá Mas o O hog miner é isso Tá O hog miner é Essas cenas fortes Tá É um ataque que é bem forte Então Muitas vezes o hog miner Espalha Mas aqui também sobrou Tá E eu consegui ptsar Tá Foi mais um ptzinha Em cv14 Fechei com cv13 Então tá aí Vários ataques De hog miner Tá É a configuração Que é a mais forte Como vocês podem Executar E dar os pts Vocês nas guias Se vocês executarem Certinho Vocês vão fechar A grande maioria das vilas Tá Então tá aí Uma variaçãozinha forte Uma variaçãozinha Que a galera gosta Que a galera executa Bastante E eu vou finalizar o vídeo Por aqui Pessoal Só não esquece De deixar meu código Aí Meu código marinal Isso é uma coisa Que me ajuda bastante Dar uma fortalecida A moça Para o meu trabalho Também Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E abraço aí galera Tchau Tchau